Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Lucas, glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas Os homens vão desmaiar de medo só em pensar o que vai acontecer ao mundo Porque as forças do céu serão abaladas Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória Quando estas coisas começarem a acontecer Levantai-vos e erguei a cabeça porque a vossa libertação está próxima Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula Da embriaguez e das preocupações da vida E esse dia não caia de repente sobre vós Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra Portanto, fiquem atentos e orai a todo momento A fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer E para ficar-lhes em pé diante do Filho do Homem Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, estamos vivendo o Advento Um tempo de espera, um tempo também de preparação Não é só de espera e não fazer nada de braço cruzado Mas é como uma mãe que está esperando um filho Ela está esperando, mas ela está se movimentando Está preparando o becinho, preparando a roupinha Então assim também o Advento nos convida a preparar o nosso coração A preparar, não é, a nossa casa Que é templo do Espírito Santo Para a chegada do menino Deus E aí é um tempo também que vai acontecer Olha só, haverá sinais no sol, na lua, as estrelas Na terra, as nações ficarão angustiadas Com pavor do barulho do mar, das ondas Os homens vão desmaiar de medo Só em pensar no que vai acontecer ao mundo Porque as forças do céu serão abaladas É, dá um medinho, né? Então eles verão o Filho do Homem Vindo numa nuvem com grande poder e glória Aí o Evangelho diz para nós Quando essas coisas começarem a acontecer Levantai-vos e ergui a cabeça Porque a vossa libertação está próxima A palavra de Deus, amados, é uma boa notícia Ela não termina no caos Está entendendo? Mas ela termina sempre com uma palavra de fé E de esperança E pede para a gente orar Para a gente ficar atento Para que a gente não fique embriagado Para que a gente não fique pessoas insensíveis Que o nosso coração não fique endurecido Mas que a gente fique em oração Em espera Para que a gente não seja pego de surpresa Para que não sejamos surpreendidos Essa que é a grande verdade E aí você ora E você se coloca na presença de Deus E olha, fique tranquilo Esse negócio do céu cair As estrelas não sei o que Ou só apagar E daí? E daí? Nós temos um Deus que é por nós E se Deus é por nós Quem será contra nós? Não é verdade? A última fala Quem tem na nossa vida é Deus Não é a morte É a vida Porque Jesus ressuscitou E Ele renasce Todos os dias da nossa vida Basta você pedir Basta você colocar o joelho no chão Basta você orar Então força e coragem Basta você orar